Olá YouTube, meu nome é Ricardo Lino e sou viciado em rodas. Ainda estou a jogar o jogo de zamba, vai neste momento para a parte 6, penso eu, e o zamba na semana passada fez um 360, 450 Royal para Savannah. Eu tenho que admitir o detesto de rodar para manobras, que é o forte do zamba, portanto, vamos ver, vou tentar e depois é a minha vez de dar a manobra. Fiquem aí, vejam se eu consigo fazer o 450 ou 360 Royal para Savannah e é assim. Deixem-vos um sonho, não estou muito confiante, vamos ver. Primeiras tentativas. Ai ai ai, Quinta vai ser uma bomba. Zamba, I hate this trick, try it again. Mais uma, vamos lá. Já lá vai o dia em que eu conseguia fazer isto. Todas as tentativas, perdi. Vou tentar, vou tentar mais umas vezes. Ainda tenho o dia da manhã para tentar, mas vou tentar mais umas vezes hoje. Detesto isto. Porra, não está fácil. Não está fácil. É isto. Não é uma desculpa. Não é uma desculpa. Mas, andar flat. Quatro rodas. Four down. Quatro rodas no chão. Não está a ajudar. Eu não sei se eu não estava gravando no bairro. Mas, cada vez que até, a terceira roda do meu Patin Royal, acaba travando. Vou tentar amanhã outra vez. Se calhar, vou tirar as rodas do meu Patin Royal. Não está mesmo. Não está a funcionar. Não estou a conseguir. Bom dia. Nove da manhã. Dia seguinte. Estou pronto. Vamos começar. A minha garganta está pior. Mas, vou tirar as rodas do meu Patin Royal. E vou tentar novamente. Vamos ver se é hoje que sai. Provavelmente isto não vai fazer diferença em nenhum não acho. Por vezes é só na cabeça. Vamos ver se na cabeça faz alguma diferença. Então vamos lá. Já consegui. Consigo fazer Royal para Savannah. E Blindside Royal para Savannah. Agora tenho que tentar as três. Vou mostrar o que já faço hoje. Agora, inteiro capacete. E fazer tudo. 450 Royal para Savannah. Não sei não. O meu peito continua aí para a frente. Eu não consigo rodar assim. Só estou rodando assim. Porra. Zamba. Vou tentar a minha manobra. Mas não vou desistir da tua ainda. Vou tentar a minha. E depois já volto. A ver se consigo fazer a tua. Não tenho muito tempo. Vamos ver. A minha manobra. É assim. A minha manobra. É um sit down. Crossover. Negativo. Fiste de bem. Não é difícil. Mas é um bocado estranho para tentar. Portanto. Já sabes. É. Um pé. Negativo. Fiste de bem. O outro. Cruza por trás. E senta no pé. É um sit down. Trossover. Negativo. Fiste de bem. Boa sorte. E agora é a minha vez. Vou continuar. A tentar a tua manobra. Vamos ver se ganho letra ou não. Que isto não está fácil. O teste de cuidar. E agora que tirei as rodas do meio. Parece que fica ainda mais difícil. Acho que não é mesmo a minha manobra. Vamos ver. Não dá. As minhas costas. Assim de nada. Começaram a doer as costas. Nem vale a pena. Acho que eu venho à letra. Zamba. B L I A para mim. Ainda assim. A minha manobra ficou aqui. Sit down. Crossover. Negativo. Crossover. Boa sorte. Próximo ano a mais. Para quem está a seguir o jogo. Estamos quase no fim. Esperamos. O Zamba neste momento tem B L A D. E eu tenho B L I A para o jogo de hoje. Para quem quiser ver a resposta do Zamba à minha manobra de hoje. Não se esqueçam. Felipe Zambardino. É o nome que têm que procurar. Ou então aqui na minha descrição. Podem ver Felipe Zambardino. Toca a subscrever o canal do Zamba. E a partir daí. Podem ver o jogo parte a parte. Neste momento. Volto a repetir. Neste momento. A B L A D. Da palavra. Play. Para o Zamba. B L I A para mim. Espero que tenham gostado este filme. Que são um todo. Estamos up. Fiche. Se não gostaram. Estamos down. Não interessa. Deem-me ideias. Se vocês estão para tentar esta manobra. Deem-me ideias para a próxima manobra. Obrigado pessoal. Tchau. Tchau. Um beiro da paypal이었ão. Poh meu avô. L ou mesmo. Poh meu avô. 2 Não! Não. Tchau.